Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas Jamais será um povo livre Quando a magia me estamba, me planta a ponteira É Clínio Marcos, na XIX, a pioneira Alô, nação XIX, quebra, quebra, quebra tudo, XIX Canta, meu povo Bem viveu nas quebradas do cigaréu, salte, banco e benestreu Filho dessa terra de grande valor, salto, poeta, o palhaço, o ator Surtiu barrela revelando esse cor Bendita é o sonho, maldita censura, trabalha na carne, na literatura Grita tanto pós-tãos excluídos Chora o pranto dos anjos caídos Dois perdidos tão reais Vendido é o sonho, maldita cestura Trabalha na carne, na literatura Grita tanto pós-tãos excluídos Chora o pranto dos anjos caídos Dois perdidos tão reais Olha a arte, a arte Olha a arte, a arte, a arte, a arte, a arte, a arena, a roupa, a treina Macho na televisão Fazendo a reportagem de um tempo mau Droniza, brilhante, escreveu no jornal Cabelo, cabelo Sua obra ganhou O mundo da irreverência e o talento marginal A minha escola tem dinheiro nesse carnaval Cabelo, cabelo Sua obra ganhou O mundo da irreverência e o talento marginal A minha escola tem dinheiro nesse carnaval Cabelo, cabelo Sua obra ganhou 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 Surgiu uma reba revelando o estudo Bendito é o sonho, óbito a censura A bala na carne, na literatura Grita cantando o horário pedido Chora o braço do danço caído Dois benditos tão reais Bendito é o sonho, óbito a censura A bala na carne, na literatura Grita cantando o horário pedido Chora o braço do danço caído Dois benditos tão reais A arte, a arte Foi é que o diante de arena rola a cena Marco na televisão, atento a resposta De que o templo não está brilhante Ele foi, cadelou O amor pra ganhou O mundo da irreverência E o talento marginal A minha escola fez-se rego nesse caramá A minha escola fez-se rego nesse caramá A minha escola fez-se rego nesse caramá A avioleira Pode aplaudir A arte é uma magia A gente aprende, mas ninguém ensina Obrigado, Filho Marcos! Filho dessa terra de grande valor O poeta, o palhaço, o ator Surtiu para ela revelando esse dor Bendito é o sonho, óbito a censura A bala na carne, na literatura Grita cantando o horário pedido Chora o braço do danço caído Vem, patéria Vamos lá, patéria Bendito é o que o Vi ہ beetje Beleza Marcos Vem Fale Vem Quero